Ai, meu Leblon. A única coisa que eu tenho de verdade aqui no Leblon é conta, 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 conta e mais conta pra pagar. E eu não sei como, né? Ai, mãe, você tá certa. Essa vida no Leblon tem maior gração, cara. Cara, caríssima. A gente mal paga um boleto, lá vem outro. E o quê? Esse condomínio aqui é só cota extra, cota extra, cota extra. É um inferno, Jéssica. Você quer saber? Eu vou lançar uma hashtag aqui, ó. Leblon decepciona. Aproveitando que você tá fazendo um super sucesso nas redes sociais, você podia bem ajudar esse mês, hein? Ih, não vai dar, cara. Minha carreira, inclusive, tá super estacionada. Carreira? Você tá exagerando, né, filha? Mas vai, vai, conta, o que que houve? Mãe, os meus seguidores, eles estão caindo vertiginosamente. E, assim, nenhuma celebridade me segue, ninguém troca like comigo. E tem mais de uma semana que eu não recebo recebidos. Peraí, Jéssica, esse negócio de não receber recebidos é uma loucura. Fica calma, mas eu vou te dar um conselho, filha minha. Por que você não experimenta arrumar, assim, um trabalho, mas trabalho de verdade, daquele que paga em dinheiro, não em mimos? Impressionante, cara. A própria mãe da pessoa não valoriza o trabalho, a profissão dela. Profissão. Sim, profissão. Profissão. Fica costando fotinho o dia inteiro. Exatamente, é o dia inteiro, mãe. Eu tenho que fazer uma produção de conteúdos incessante, tá bom? Por exemplo, agora, ó, eu tô trabalhando, mas isso, isso a Globo mostra. Melhor você ficar calma, tá bom? Bem calminha. Cara, eu queria saber onde é que tá o respeito pelas influencers. Cadê o sindicato das blogueirinhas? A OAB das coaches? Ai, você... E aí, como é que tá essa dívida? Meus endividados fofos. Amo vocês, sabia? Já eu não tenho culpa, gente, se eu nasci com essa carinha de filha da Xuxa. A riqueza me escolheu. Ai, tá se achando assim, né? Por que? Não tem nem endo. Ah, porque eu tô muito próspera. Vendi uma quantidade, assim, de peças absurdas da bicha com o meu, assim, em escala industrial, gente. Eu tô rica! Parabéns, Ferdinando, tá rica! Então, esse mês vai poder colaborar um pouquinho, né? Sai pra lá, dona Jo. Leva, mãe, sereia, esse olho de baleia. Sai pra lá com essa energia. Sai pra lá, sai pra lá. Até parece, né? Você não colabora nada, nunca. Gente, olha só, falar em collab, eu tava pensando aqui, Ferd, oitava temporada, acho que assim, até já passou da hora da gente unir as nossas forças, né? Ah, tá. Quando eu tava tombada, vendendo o almoço pra atender o bofe na janta, a senhora não quis divulgar a minha grife, né? Agora que eu tô trabalhada no Acué, quer unir forças. Entendi. De marquina nenhuma, Ferdinando, a gente sempre foi amigo, cara. Então, aproveita os seus últimos dias de amizade comigo, tá, meu amor? Porque já, já, eu tô pegando o meu jatinho pra encontrar Neymar em Ibiza. Curti a vida doidado. Beijo. Ih, ganhou tanto dinheiro que vai sair viajando e não volta mais, é? Sai pra lá, olho de seca pimenteira. Sorte que eu tenho o corpo fechado. Eu separei um negócio pra falar pra você. Fala. Tá? Guarda isso pra tua vida. Vou mandar aqui, é dos mandamentos. O negócio é o seguinte, os atuais humilhados serão exaltados. E os atuais exaustados, exaltados, voltarão a ser humilhados. Coríntias 13. Arrasou. Obrigada. Por que que você foi tão duro com a Jéssica? Fala sério, você não tá vendo que ela está passando um momento difícil? Dura vai ficar minha cara, dona Jô. Com tanto botox que eu vou aplicar aqui na minha puça. Com tanto procedimento estético que eu vou fazer, meu amor. Eu vou virar barba humana. Ah, Ferdinando, dá um tempo, fala sério. Tava onde, mulher? Tava te esperando pra dar close. Olá. Olá, que tal? Eu estava fazendo cuentas. Ah, já sei. Estamos ricas. Mas segura a emoção, porque é hora de comemorar o fim da penosidade. Não haverá comemoração, Ferdinandito. Haverá? Haverá comemoração sim, porque eu sou uma bicha festiva, comemorativa. A bicha comiu esta beira de la falência. Que isso? A gente não estava arrasando nas vendas? Foi um rito, um rito de conta, uma virgulita que está fora do lugar e faz toda a diferença. Nós estamos todas endividadas. Mas como assim? E a venda do ano que a gente acabou de fazer? Foi cancelada. O cliente disse que todas as roupas estão com defeito. Ele vai devolver tudo. Não é possível. Estou toda cagada.